Seja bem-vindo, invocados! E hoje galera trazendo mais um vídeo of frame. Se você gosta do canal, já deixa aquele like. É nóis, meu irmão! Hoje eu tirei um tempinho pra conversar com vocês sobre alguns assuntos. Vou deixar rolando aí de fundo alguma gameplay que eu não lembro qual é. Vou começar a falar sobre lista de amigos, cara. Muitas pessoas acham bacana me adicionar como amigo e tal na lista ali. E eu sempre aceito todos, cara. Não tem restrição de idade ou de quem seja. Eu aceito todos. Porém, tem muitas pessoas que tem vezes que não sabem separar as coisas, tá ligado? Tipo, tem vezes que fica sempre perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo. Sempre pedindo ajuda pra ir em missões e etc. Mas tem que lembrar que eu sempre tenho minhas coisas pra fazer dentro do jogo. Quando eu logo, eu tenho minhas missões pra fazer. Eu tenho os testes pra fazer sobre build, sobre off-frame, sobre novas possibilidades. Então, isso aí ocupa meu tempo, cara. Eu não posso ficar dando uma de mãe ou papai e ajudando todo mundo, tá ligado? É muita gente, é muita gente. Então, é por isso que eu gravo os vídeos. Eu gravo os vídeos já pra não ter essa coisa de ficar ajudando de um por um, entendeu? E assim o vídeo fica lá salvo e você pode olhar quantas vezes você quiser. Lembrando, cara. Eu não tô desmerecendo ninguém, tá ok? Eu só tenho vezes que é chato. Então, esse assunto assim eu gosto de falar porque realmente é complicado, tá ok? Mas fora essas pessoas que ficam sempre ali enchendo o saco, é tudo bacana, velho. Eu aceito todos. Já na parte de vídeos, muitas pessoas falam, pô, cara, você parou de postar o Nubia Pro e etc. Aí, cara, eu não parei de postar o Nubia Pro, tá ok? Eu apenas dei uma pausazinha porque eu não tô entrando na conta de Nubia Pro. Porque eu tô sempre aqui na minha conta principal, fazendo minhas coisas e etc. E toda vez eu esqueço de entrar na conta do Nubia Pro. E lembrando, cara, na minha conta, mesmo tendo todas aquelas coisas, eu sempre procuro alguma coisa pra fazer. Então, na Nubia Pro, eu deixo meio de lado. Mas eu vou entrar essa semana, eu vou gravar alguns vídeos pra vocês de Nubia Pro e vou tentar postar, tá ok? Já os vídeos de builds, eu sempre fico testando várias as possibilidades. Tem pessoas que falam, ah, nossa, tua build tá ruim, tua build tá cagada e etc. Eu entendo, é o lado de todo mundo. Mas é como eu digo, cara, as builds que eu posto são builds de minha jogabilidade. Eu não tô falando que minhas builds estão certas. E nem tô falando que as suas também não estão certas, tá ok? Eu só sei que as builds são assim. Quando você cria uma build, você cria pra sua jogabilidade, tá ok? Ou você pega uma build pronta e modifica ela pra sua jogabilidade. Então, a sua build não vai ser certa e nem vai ser errada. Ela vai ser uma coisa boa pra o seu tipo de jogo. Então, nenhuma build nesse jogo quer dizer que é errada ou é certa. A build só vai ser errada se não tiver nada, correto? Mas sempre os mods ali vão estar por algum motivo. Então, é assim que eu entendo sobre as builds, tá ok? Não existe certa ou errada, existem jogabilidades diferentes. É assim que eu entendo sobre as builds. Já sobre comentários, tá tendo muito comentário positivo, muito like no canal. Eu tô gostando muito, a galera tá gostando muito do canal. E tem sempre comentários negativos também. De vez em quando aparece um cara querendo me corrigir. Pô, você falou ali o nome errado, cara. Pô, cara, eu sei que eu falei o nome errado. Mas eu tô falando de forma informal, tá ligado? Eu não tô fazendo uma prova, entendeu, cara? Eu tô apenas gravando um vídeo. Eu não tô dando aula pra ninguém. Eu não sou nenhum professor. Então, eu posso falar do jeito que eu quiser, cara. O vídeo que ele tá gravando sou eu. Se você quer uma palavra totalmente certa, tira um tempo da sua vida, grava um vídeo e poste aí do jeito certo. Entendeu? E não assista o meu vídeo. Porque você fala que eu falei errado. Então, pô, não assista o vídeo, cara. Deixa muda ali. Pronto, só vê o vídeo aí. Ou, sei lá, fecha. Mas sempre acontece esses casos. E pra essas pessoas assim que acham ruim as coisas. Continue achando ruim. Sempre venham ver os vídeos e deixem seus comentários negativos. Isso aí que eu gosto, cara. Porque, mesmo você não gostando, você tá ali dando visualização. Você tá ali dando feedback, entendeu? Já as pessoas que realmente gostam do canal, eu deixo um muito obrigado. Essa galera realmente me ajuda. Só de compartilhar, deixar o like e comentar, cara. E me dar aquele apoio moral, tá ligado? Isso aí que é o top, cara. E é por essas pessoas que eu continuo sempre a postar coisas. Vai ter coisas novas aí, que eu acho que eu vou chamar o nome da série de Minha Build. Aí eu vou colocar, tipo, Minha Build. Aí eu coloco Aclex Prime, tá ok? Tantas formas. Porque eu tô querendo fazer uma playlist com todas as armas do jogo buildada. Porque eu tenho todas as armas do jogo buildada. Mas eu queria fazer na ordem. Na ordem de A a Z e etc, tá ok? Pra ficar um negócio bem organizado. Do mesmo jeito, as builds de Warframes. Eu queria fazer todas as builds possíveis que eu tenho na minha conta. E deixar tudo numa listinha, tudo organizado. Pra aquelas pessoas, quando quiser procurar, sempre tá ali. E isso vai dar muito trabalho, muito trabalho. Mas vai ser bacana. Vai ser um negócio bem organizado. Porque como vocês já sabem. O meu objetivo é ser o maior canal de Warframe do Brasil, cara. E esse objetivo tá chegando bem perto. Eu não sei se eu já sou. Mas enfim, eu tô sempre tentando correr atrás de mais. E o canal tá crescendo bastante, graças a vocês, tá ok? De vez em quando eu vou postar um vídeo ou outro de outros jogos aí. Tipo Dark Souls, Nioh. Ou esses jogos assim que eu dou valor, tá ok? Mas não é muito vídeo, cara. Só vai ser algumas vezes aí que eu quiser desestressar um pouco de vídeo de Warframe. Mas Warframe, cara. Sinceramente, é god, velho. É muito bom esse jogo. Até hoje eu ainda não abusei. E olha que eu joguei quase 5 mil horas na conta principal, cara. E ainda não abusei. Então é isso, galera. Eu queria só conversar um pouco com vocês. E se você tiver alguma ideia do que eu fazer no canal. Sei lá. Adicionar coisas no canal. Você deixa aí nos comentários. Eu vou ler todos. Se você não gostar de alguma coisa que eu falei também. Você deixa nos comentários. Eu vou ler também. E se eu não gostar também eu respondo que eu não gostei. E é assim que a gente se trata na internet. Gostando ou não gostando. Pode dar sua opinião, cara. Você tá livre pra tudo. Fora isso, meu irmão. Tamo junto sempre, invocados. Valeu sempre a comunidade. Tem a comunidade lá do Facebook. O Offer Brasil. Galera lá conversa muito e tal. Tem vezes tem umas tretinhas. Mas o engraçado é que a comunidade. Mesmo um não gostando do outro. No final das contas. Todo mundo tá unido, tá ligado? E isso que é o bacana. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Se você gostou. Deixa um like. Um comentário. Se não for inscrito. Inscreva-se. Se tiver algum conhecido que está começando no jogo. Você compartilha esse canal pra ele. Tá ok? Manda ele entrar no canal. Se por acaso você também conhecer alguém que é experiente. Manda ele entrar no canal também. Pra ver o que ele acha. Pra ver se realmente ele tem aquela visão diferente de que não é só gringo que sabe jogar. E etc. Porque tem muitos BR que só assiste canais gringos. E eu conheço muito. E os brasileiros que postam vídeos de Warframe. Geralmente postam muitas coisinhas básicas. E é por isso que essas pessoas acompanham mais os gringos. Que os gringos sempre colocam coisas mais avançadas. Tipo assim. Quando você vê um cara desse. Manda ele entrar aqui no canal. Que aqui no canal também tem umas coisas bem avançadas. Pra esse tipo de pessoa. Tá ok? Então valeu invocado. Estamos juntos sempre. Comunidade foda. Fui.